Eu curto te ver de biquíni saindo do mar Beijar sua pele salgada me faz lembrar de coisas boas Eu curto seu cabelo, curto do jeitinho que tá E quando cê arruma ele só pra eu bagunçar, coisa louca Quero sonhar com você, dormir do seu lado Nunca leve a sério se eu disser pra me esquecer Quero estar com você, sem tempo contado Vê se não demora que eu tô louco pra te ver Hoje eu quero me perder Hoje eu quero me perder Hoje eu quero me perder Em você Sei que cê curte me ver solta assim como eu nasci E eu curto o som de cada frase que você me diz Nem preciso dizer nada pra você, meu vi Sei que eu já disse antes, mas tô nem aí, vou repetir Quero sonhar com você, dormir do seu lado Nunca leve a sério se eu disser pra me esquecer Quero estar com você, sem tempo contado Vê se não demora que eu tô louco pra te ver Hoje eu quero me perder Hoje eu quero me perder Hoje eu quero me perder Em você Hoje eu quero me perder Hoje eu quero me perder Hoje eu quero me perder Em você Hoje eu quero me perder